Eu acho que o árbitro é capaz de parar o jogo e não autorizar, porque derrubaram agora uma grade. A situação, infelizmente, não é nada legal aqui em Votorantim. Quebraram já a grade. Quebraram a grade e alguns torcedores do Palmeiras estão passando. A gente precisa que seja registrado, a gente está mostrando agora as imagens, para que? Para que caso aconteça alguma coisa, a polícia já está presente ali também no setor. Viu, Alex? Estou vendo aqui os policiais militares. Os torcedores do Palmeiras invadiram o setor do Santos e realmente é lamentável. Não dá nem para comentar, lamentável. A gente vê imagens de selvageria, né? Com essa reta final de jogo. Os torcedores do Palmeiras ali quebraram. É o comprovante da vacina, a questão do ferindo a temperatura corporal. Alguns torcedores avançaram e ficam naquela ameaça de longe. Também tentando acalmar os torcedores do Santos para que não revidem. Infelizmente, é uma imagem lamentável. 34 minutos já. E o árbitro da partida, ele paralisou a partida. Enquanto não tiver tudo definido, o jogo não volta. O Junior Man que está por ali, até Alex da Mata, se quiser conversar com o árbitro, pedir ali qualquer orientação. E a polícia está... tem mais policiais chegando aqui no estádio municipal. Os torcedores do Palmeiras agora voltam, né? Que tem mais... Agora, tem spray de pimenta sendo acionado agora. Não precisava nada disso, né? Não precisava de absolutamente nada disso. Alex, pode entrar em campo, viu? Chama ali o árbitro da partida do Junior Man que para que ele fale, né? Eu só...